A Padrinha e toda esta gente que mais tarde foram aquilo que foram, foram aquilo que forneceram ao Benfica. Não há ninguém que conseguiu bater uma récord. A gente tratava-os por tu, por domos, por não sei o quê. Para mim isto não se usa esquecer, saia do feio. É uma pessoa que a gente devia se abordar todo. O Benfica seja o maior e cresça vertiginosamente. O Benfica seja o maior e crescimento.